Fala meus queridos, estou aqui no Uber já, vai rolar encontro hoje a IDT e TOC no shopping Bela Vista Tamo indo pra lá, ó, eita! Quem que vai pagar o Uber? Já tá pago, já pago Hã? Já paguei já, e pô E que horas que eu não vim? É porque é no Artampo, pago no Artampo Ah, já fica pago, então toda vez que eu chamar já vai tá pago, já é? É, toda vez que você chamar aí vai descontar no meu Artampo de crédito Rapaz, que desgraça, rapaz Que bom E ao invés de comprar pão de Uber Acho que você vai comprar pão de Uber só porque tá pago, é? Tá descontando meu bolso, sabe? Mas você não disse que tem acesso e tem o dinheiro? Sim, mas eu tenho dinheiro e você vai comprar pão de Uber Então, compra a bicicleta e acaba de bike? Não, tá vendo? Eu faço tudo por você E você, é nada ruim Que virado da discrema Foi o que, velho? Ontem A mulher pegou meu chiclete e tudo e não beijou minha boca, velho E você dá chiclete a mulher assim? Aí, só sobrou um aí, é É pra ir Você só tem que dar quando você tem certeza que você vai beijar, pô Mas eu cheguei a pegar ela, pô Já tá tudo na minha cabeça, já tá tudo certo já Você já tinha falado com ela? Não É É E eu vou falar cão Você vai falar, ô mãe, como é que? Um dia eu falei, bora no cinema, ela bora Mas não é pra assistir filme E era pra quê? Quantas coisas aí, eu já pensei que ela já entendeu a sua cara Ah, sim Eu pensei que ela já tinha entendido já Quando chegou no cinema, ela Eu abri o chiclete E ela me deu um toque Aí eu, porra Essa daqui é É pra frente É pra frente É Aí, porra Eu indo pra cima E ela se esquivando Olha aí Parece que Parece que tava jogando capoeira Aí eu ia, sei lá Aí eu fui Aí eu Aí eu É sentindo, né Que é Do escuro assim qualquer Fica bonito Aí ela não achou bonito do escuro não, pai Oi, pai Oi, pai Oi, pai Cheguei de chassi Ou eu Não fale para ele Não, apai Sou seu bache lão Quer dizer, que lindo Aí, Abra Com a cabina Uma Você já deixou avisado já. Mas não passar em branco também. Tem que passar em preto. Tem que passar em preto pra passar em branco. E aí, meus queridos. Gravou uma noite pra agora. Valeu, professor. Vamos lá, pula ao desejado do encontro. Eu vou retirar a foto e os caras, e o caras vai retirar comigo. Bora, pai, pra casa. Bora pra casa. Bora pra casa. Não fica nenhuma doença e nesse momento. Não tem nem dinheiro, porra. É, na casa, porra. Ele é famoso. É, não vai tomar dança. Não vai tomar dança. Não vai tomar dança. Não vai tomar dança. Não morre rindo de mim, não, porra. Tem cara, não morre porra. Tá rindo de ter sepiente. Só ela aí, porra. É, não vai. Não vai tirar dança de vulcanismo. Não vai, pode. Não pode, pode, pode. Fala engraçado. É, pode. é que ele fala engraçado meteu a etiqueta do Sahara e saiu porra, eu estou no banho de etiqueta e eu tirei a minha se eu soubesse, eu estava fazendo aqui minhas... a minha namorada você tem que contar namorada você não está com a outra mim agora? as eu conseguiria não, ela saiu vermelho é five anos de casinos? gente que está aqui É isso aí. É uma coisa desse. Mas vai chegar pra ali lá. É bom, Anny. Vou pegar o guava? É uma bolsa. É uma bolsa. Bora, cadê? Cadê o sonário? Valeu. Vamos matar, porque você não vem. A gente não vem com o que? Caralho. A gente já tá no momento dela, gente. A gente já tá no momento dela, gente. Todo dia a gente vem na pegada de Devistel. Só essa chinela aqui. Puxa aí mais ou menos. Bota por baixo uns 15 reais. Puxa aí. Puxa aí essa subidora que alguém fez. A gente vai tirar foto. Tira uma daga. Tira uma daga. A gente se chamou pra aniversária. E eu fiz aniversário e não me chamou. Vai, Camila, tira. Vai, Tira. O meu lado melhor aqui. E o meu lado melhor aqui. E o meu lado melhor aqui. E o meu lado melhor aqui. Me deixem magra. Como é que você não deu meu pedaço de bola? Tirei. Oặc lá. Jornal. É o meu jor Prepster. Falta o meu jor urno, ele Família. Ó, hoje eu tô com os trape ska's. Trapjal. Os cantistas de musica. Quem é o cantista? Os 4. É os quatro? É. Agora vocês vão falar o seguinte aí, ó. Vai, Cante, bota o bicho. Joga no trem. 4x4 não clica, já no x1 mais ainda. Esse é o white não brinca. A gente conta em pilha, treinando dia após dia. Pra, 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 pra. Pensa pra vou te deitar, só não precisa chorar. O white foi primeiro lugar, e o white é primeiro lugar. Yeah, yeah. Só o white tem, não tem pra ninguém. Nossa tropa é o trem, nossa tropa é o trem, nossa tropa é o trem. Sempre atento com minha parafal, eu vou atirar. Pa, 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 pa. Todo dia vai crescendo pra dar meu melhor, e sim, eu me orgulho. Com os parceiros vivendo e luxando, e a família sempre ajudando. Todos que não me apoiam no passado, hoje que é chave vem do Amulave. Só o white tem, não tem pra ninguém. Nossa tropa é o trem, nossa tropa é o trem, nossa tropa é o trem. Brasil, meu nome é Japa, 4x4 não escapa. Façada fit não empata, M4 calibrada, com MP sorrajada. Tei, 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 tei. Ah, então por dentro das coisas eu vou comer a mob de vocês. Fala no Instagram. Meu Instagram? O nome da mob. Ah, os caras não sabem o que é mob. É o white. O white. O white? É o white. O white aí, então tamo junto. É você que gostou deste líquido. Ajuda a nós aí na verdade. Pega o white aí mesmo, enfia o doido nessa poa. Vocês vão ficar aí no canto? A gente somos empresários, poa. A gente investe pra ganhar um retorno. Qual foi desse maluco aqui? É uma pegada de maluco da poa. Eu não quebro ele num pau porque eu tenho pena, velho. Rapaz, aquela menina do cabelo azul, ela parece ser no canto. Tira a máscara. Tira a máscara, mas todo mundo aqui não fica o vídeo não. Ninguém fica o vídeo aqui não. Eu não tenho. A menina tá com medo, tira a máscara. Então família, não deu errado. O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique. O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique. Bem cheiroso, bem trajado, hoje o papai tá cheio. Muito toque não, viu? Apega na cintura. Oxi! 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 É você? É você? É ele mesmo. É você? É você? E por que ela tem aliança com você não? Cadê a aliança dele? Não vai poder usar, não é? Aqui, ó. Aí já ficou maluco. É que ele perdeu. É, isso aí eu falo mais também pra minha mulher. Eu falo que perdeu. A gente já arrastou o número dela aí, ó. O papai tá lá no baile da sua tia, não foi? Não tava não, velho. Ele tava. Ele tá. E aí, pai? E aí, galera? Gostaram desse vídeo aí? Desse conteúdozinho? Você aí aqui veio pra cá. Puxa. Deixa o comentário aí se você veio pra cá também. Valeu. Cadê, Lucas? Eu tô aqui, né? Lássica no foneu. E aí, muito obrigado por assistir até aqui. Muito obrigado. Dê seu like, comentário. Comenta aí. Encontra no shopping. Vai. Cês tão assistindo a porra do vídeo. Ó, Jeff, quase cai aqui. Corta aí a partidinha. Cês tão assistindo o vídeo e aí não tá deixando o comentário? Pô, tem que comentar, porra. Porque se não tiver comentário, seu celular vai cair, vai quebrar a tela.